brilhando em nossa face, para te agradecer por tudo quanto tu tens nos concedido, apesar de não merecermos nada de ti. Tudo é graça, tudo vem de ti para nós e nada de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada participante deste momento, daqueles que estão interessados em aprender um pouquinho mais da tua palavra, através do pastor Josias. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que esta semana seja uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de sucesso, e que tudo o que colocarmos às nossas mãos, seja, ó Deus, abençoado por ti, como vindo diretamente de ti. Peço agora que abençoes as palavras do pastor Josias, para que ele fale para nós sabiamente, e que nós possamos ouvi-lo, ó Deus, conosco. E é o que nos interessa esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vocês já têm o texto na tela, e é um texto, para mim, muito significativo, em termos de paixão de Cristo, ou Páscoa, ou esse caminho percorrido entre a cruz e a ressurreição. Então, a propósito da Páscoa, eu o trouxe. E quero abordar esse texto com vocês a partir das implicações da morte e ressurreição de Jesus em nossa vida, em nossa espiritualidade, bem como em nossas relações interpessoais. Vejam que Paulo, aqui, escrevendo aos filipenses, Paulo já está no fim da vida, Paulo está muito provavelmente preso, e ainda tendo muita esperança de sair da prisão, a história mostra que ele já estava no caminho para passar desse mundo para outro. E ele escreve aos filipenses preocupado com a unidade da igreja. Se você trouxer isso aqui para a dimensão maior, no sentido de uma nação, perdão, de uma família, de uma organização empresarial, enfim, de uma instituição, você pode aplicar o texto, porque traz princípios muito importantes de vida relacional e de crucificação do próprio ego. Ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Vejam que Paulo está aqui falando a uma comunidade, uma comunidade que está meio dispersa, a vários líderes e várias pessoas que estão brigando entre si para ver quem é o maior, no sentido de prevalência das ideias e opiniões. Enfim, uma comunidade dividida. E Paulo está dizendo, a minha alegria é ver vocês unidos. É o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo não está falando aqui de uma uniformização do pensamento, ou seja, todo mundo como soldadinhos de chumbo pensando a mesma coisa. Ele está falando de uma unidade na diversidade, até porque a diversidade é fundamental e importante à vida. E ele segue na sequência, ele diz, nada façam, são dois princípios interessantes de vida pessoal e relacional. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. O apóstolo Paulo está falando aqui dessa humildade, desse ego deflacionado que olha para o outro e considera o outro superior. não é no sentido patológico que Paulo está dizendo que nós devemos considerar os outros superiores. existe uma patologia da psique em que o indivíduo se sente permanentemente inferior. Isso aí é uma patologia. Mas ter como princípio de relacionamento, ver no outro espaços e lugares de superioridade é importante. dizem que um escritor famoso chamado Emerson falou o seguinte, todo homem que eu encontro é superior em mim em alguma coisa e nisso eu aprendo com ele. ninguém é igual a ninguém e por mais humilde e desprovido de educação formal que seja uma pessoa, em algum canto de sua vida e de sua experiência ele é superior a mim. E como estratégia sistemática de alteridade é importante ver que sempre há o que aprender com o outro. Por mais bobagens e atitudes carentes de consenso que o outro tenha sempre há alguma coisa a aprender com o outro. Por isso o princípio nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ambição egoísta Paulo está falando aqui de ego e nada tão atual como essa essa dimensão do ego. Na verdade todas as intrigas confusões e guerras tanto no âmbito das nações quanto no âmbito das relações domésticas interpessoais tem a ver com inflação do ego. Se você observar direitinho todas as intrigas que você teve na vida todas as pendências que você teve na vida que eu tive na vida tem a ver com o choque de egos. Seja no contexto de uma sociedade de negócios seja no contexto do casamento é sempre uma uma luta de egos para ver quem é superior quem prevalece quais as melhores ideias a melhor ideologia quem é de esquerda luta para para implantar a sua a sua ideologia quem é de direita da mesma forma quem é de centro do mesmo jeito e cada um tenta fazer prevalecer o seu eu o seu a sua estrutura de pensamento de mundo e é nisso que nós encontramos as guerras os embates e normalmente embates que rasgam o tecido da unidade dos relacionamentos do ponto de vista doméstico do ponto de vista das nações. Daí ele segue dizendo cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros. Repito cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros. Se tivermos como princípio que os nossos interesses são importantes não dá para colocar a máscara no rosto do outro se houver uma turbulência grave numa viagem de avião sem você primeiro colocar a máscara no seu. É a recomendação até porque para você se interessar e cuidar do outro você primeiro precisa estar bem. Enfim. Agora quando a ambição egoísta e a vaidade coloca o indivíduo como centro do universo e seu umbigo como a referência de tudo e de todos aí sim o ego se transforma num gigante atropelando todos ao redor e portanto criando uma bolha de isolamento para si mesmo e criando um inferno para si mesmo e para os outros ao redor. Por isso o texto nos traz esse princípio fundamental. Cada um cuide não somente dos seus interesses também dos seus mas dos interesses dos outros também porque quando nós pensamos em nós pensando nos outros quando nós pensamos em subir pegando na mão dos outros quando nós trocamos no sentido de fazer o outro se sentir importante volta para nós. Eu gosto muito dos provérbios e um dos provérbios que eu acho mais interessantes diz o seguinte quem faz o bem aos outros a si mesmo o faz. Enfim. Daí ele traz a atitude de Jesus e com isso eu caminho para a gente concluir e debater e conversar e trocar experiências ele coloca Jesus como exemplo e centro dessa referência de pensamento. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus e a propósito da Páscoa que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. É muito importante a gente o significado das palavras no contexto original. Embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. uma outra versão diz embora sendo Deus ou em forma de Deus não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Em forma a palavra forma no grego do novo testamento tem duas palavras que significam forma. uma é morfê que significa forma essencial aquilo que não se pode mudar e a palavra esquema que é a forma transitória a forma que muda. A palavra aqui para dizer que Jesus veio em forma de Deus ou sendo Deus ou em forma de Deus significa que ele essencialmente é Deus. A sua essência é a essência divina imutável depois vindo a ser servo aqui é em forma de servo aqui a palavra é esquema esquema é a forma transitória ou seja transitoriamente ele assumiu a forma de servo e a forma de homem de ser humano então ele adquiriu a forma de ser humano ser humano aqui tem também a palavra morfê que ele veio em forma de homem inteiramente essencialmente ser humano ele não foi uma aparição um Deus que aparentemente era um homem como diziam os gnósticos do primeiro século mas ele foi essencialmente humano então ele desceu de sua condição e o texto continua por isso por isso Deus o exaltou perdão verso 8 verso 7 mas esvaziou-se a si mesmo a palavra esvaziar-se aqui traz a ideia no original de de alguém que vamos pensar num balde vai tirando aquela água aos poucos até não ter mais nada dentro do balde é um vazio pleno Jesus esvaziou-se da sua condição divina e assumiu essencialmente a forma humana tornando-se semelhante aos homens e essa palavra semelhante aos homens significa que ele assumiu a forma o esquema forma transitória de um ser humano e tendo encontrado e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz Paulo vai gradativamente mostrando a humildade e alto esvaziamento progressivo de Jesus aí o texto diz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai de alto esvaziamento a exaltação de Jesus a posição de Tírios sim a posição de Tírios sim a posição de Tírios era o microfone aberto é alguém está com o microfone aberto só um instante ok então estão me escutando dá para ouvir ok ótimo então Deus o exaltou a Senhor Senhor no sentido cósmico sentido universal ele ele se esvaziou tanto subiu a cruz morreu e ressuscitou e Deus o exaltou sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra como eu estava falando a palavra Senhor Deus o exaltou a Senhor era a palavra Kyrios no grego do novo testamento que era usada pelos imperadores o imperador de Roma naquela época era considerado o Senhor universal e o cristianismo veio dizendo o Senhor universal é Jesus é o Cristo ele foi exaltado a essa posição pelo seu mérito pessoal ele se esvaziou como Deus desceu e pela sua humildade ele subiu ele foi alçado a Senhor do universo para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua o confesse como Senhor como Kyrios para a glória de Deus Pai é este o significado da Páscoa a Páscoa não é só um evento histórico a Páscoa é um desafio para que eu me esvazie do meu próprio ego para que eu desça da minha plataforma a plataforma que eu construí para mim o meu lugar no mundo o meu lugar de brilho o meu desejo de reconhecimento o meu desejo de preservação do meu eu perante a vida e perante todos e eu concluo dizendo que pensava hoje de manhã a respeito quando a gente pensa nas duas doenças mentais mais prevalentes no dia de hoje ou nos dias de hoje a depressão e a ansiedade a depressão nada mais é do que a sensação de ter sido roubado a frustração é como se tiraram de mim roubaram de mim alguma coisa a vida roubou de mim pessoas roubaram de mim isso e aquilo então a frustração me leva a depressão e a ansiedade é a perspectiva de que vão tirar de mim é o sentimento de estar ameaçado vão tirar de mim título vão tirar de mim vida ou a vida vão tirar de mim casamento vão tirar de mim meu dinheiro vão tirar de mim enfim é sempre a perspectiva do eu presente todo adoecimento relacional tem a ver com o eu as brigas de ego ou o outro me sufoca ou eu luto para me defender do sufoco ou eu sufoco o outro é sempre o eu presente portanto a Páscoa mostra Jesus como exemplo a mesma atitude de Jesus de auto esvaziamento deflação do ego não no sentido patológico mas no sentido de atitude sempre considerando o outro como uma referência importante de ser pessoa de ser gente então eu abro os microfones agora para a gente pensar nisso Robson e Carlos que trazem perspectivas mais políticas e das nações enfim dessas dos egos maiores no sentido da sociedade e vocês outros e eu também que talvez tenhamos alguma dificuldade em outras áreas mas cada um pode trazer uma contribuição dentro do seu lugar de olhar para a sociedade do seu recorte social enfim pode abrir o microfone e contribuir falar perguntar e a gente tem mais uns dez minutinhos aí para debater Robson quer pensar a partir do que você iniciou antes da da leitura eu 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 acho que é um país 210 milhões de habitantes como o Brasil que vai se tornar a maior potência em dez anos a maior potência agrícola do mundo vai ser maior que os Estados Unidos em termos de alimento é ser dominado por por algo estranho e ter 150 milhões milhões de pessoas que não conseguem pensar pela própria cabeça espero que essa humildade essa esse pensamento nos outros a gente dê um choque aqui de educação no Brasil que nós precisamos e também na erradicação dessa miséria absoluta de muita gente e aí nós vamos ter um país legal e eu espero realmente que a gente tenha mercado comum americano no futuro breve se Deus quiser é um pensamento positivo é um pensamento progressista liberal sou um cara liberal sou liberal e esse liberal não é de seleção de classes nem polarização que existe no Brasil na realidade são 210 milhões de brasileiros e eu espero que Deus nos ajude muito que a gente volte a remar um lado só em breve você lembra a proposta e você tem razão feita pelo próprio Estados Unidos e da criação da LAD que seria justamente esse mercado eu tive a oportunidade de participar de todos os eventos a maioria deles junto com os Estados Unidos até houve um evento aqui nos Estados Unidos para isso e quem boicotou a LAD na verdade fomos nós brasileiros na época tinha aquele senhor que a sorte ele tirou um dedo ele mesmo tirou-se e disse que não podia fazer a LAD porque senão o Brasil perderia a liderança na América Latina então com isso nós acabamos boicotando a LAD a secretaria da LAD estava formada e a época o senhor chefe da casa civil daquele senhor chamado José Dirceu vizinho da Mariange ele foi o que se insurgiu contra a criação da LAD porque isso daria justamente o que você disse uma unidade da América Latina próspera o mercado comum mas vamos sair do tema político voltar a eu acho que de qualquer maneira o tema político exemplifica muitas vezes que o ser humano em função do seu ego da sua vontade de liderar e poder de alguma maneira exercer esse seu brilho pessoal acima dos outros acaba obfuscando a mensagem de Cristo que foi justamente da humildade lutarmos por todos e aí volta ao que o José disse na medida em que a gente não lute pelo outro como a gente luta por nós mesmos e o nós mesmos se prevalece nós acabamos prejudicando seja a nível de nações como aconteceu com a América Latina seja a nível pessoal seja a nível de família né a mensagem é muito oportuna hoje é uma mensagem de reflexão porque eu acredito que nenhum de nós eu me coloco na primeira fila no dia a dia reflete esse pensamento nas nossas atitudes da humildade de abrir o nosso ego então muito grata a mensagem de hoje acho que nos leva novamente para uma reflexão que vale a semana inteira mesmo mesmo em relação a política é muito difícil a gente tentar ver o olho do outro não é alô estão me escutando sim ok é muito difícil a gente ver pelo olho do outro né então quando eu essa polarização de um lado e de outro às vezes se torna muito muito xiita muito o outro é demonizado tanto de um lado quanto do outro eu enxergo isso e a tendência é se tornar algo mesmo quase religioso no sentido de que o indivíduo fica cego para os próprios defeitos de sua de sua opinião de sua ideologia tanto da esquerda quanto da direita eu vejo isso tem gente que defende político independente do que ele faz ele pode dizer a pior asneira o indivíduo abraça isso de um lado e do outro né e eu vejo gente assim gente de ponta nas universidades professores defendendo determinados políticos assim como de maneira crítica eu fico pensando o que será isso né essa dificuldade de ver pelos olhos do outro né então eu acho que Robson tem razão a gente chegar num denominador comum direita e esquerda nós vamos ter o tempo inteiro e isso é saudável porque sem oposição a tirania encontra mais espaço para se estabelecer mais rapidamente né e o ser humano tem uma pegada de tirania porque tirania tem a ver com poder e quem assume lugar de poder naturalmente não quer sair precisa ter transcender o próprio régua para sair enfim já estou já estou aqui desculpem mudei o tema o que acontece no Brasil e aqui também em todo lugar ocorre isso né essa essa coisa religiosa mesmo a religiozação se é essa palavra mais talvez idolatrar um político idolatria idolatria político o que eu vejo é que a a testemunha né nós fizemos um evento semana passada uma entidade aqui em que ela foi feita uma entidade linda maravilhosa só de bons propósitos né aqui no fundo foi a exaltação do ego do que eu fiz isso aqui existe porque eu quero está aqui todos estão aqui para me idolatrar isso a gente vê em todos os campos né é uma é uma tristeza o Samir participou dessa parte política também da economia brasileira é testemunha do que eu não estou mentindo sozinho pelo menos e quanto a gente vê isso aí mas eu acho que é uma reflexão individual que a gente tem que começar por nós mesmos levar a nossa família a nossa empresa antes de achar que a gente pode fazer alguma coisa em termos políticos verdade acho que a a libertação e e a a salvação no sentido do cotidiano começa dentro da nossa própria casa aliás dentro da nossa própria vida né sentido intrapessoal né acho que começa daí a gente sempre olha que o outro é que precisa da salvação o outro é que precisa da mudança tem muita coisa dentro e ao redor de nós que precisa de mudança a começar em mim 8 e 30 aliás 8 e 59 9 horas vamos terminar mais alguma palavra o Samir tava pedindo levantando a mão acho que ele ia falar antes ô Samir desculpa eu não percebi bom dia desculpe aí Barbieri desculpe aí mas não é não é a LAD a LAD é a Associação Latino-Americana de Integração o que nós precisamos é da ALCA Associação de Livre Comércio das Américas que começou a ser feita com o Clinton e o governo Lula acabou matando de que eu sou um grande defensor de 35 países aí tenho até artigos sobre isso tudo mais desculpe aí dizer eu não devia nem falar mas a realidade é a ALCA ok Associação de Comércio das Américas é a ALCA mesmo foi por essa daí não agradeço troquei os nomes o fato é o fato agora a entidade é outra muito bem eu sei que você sabe que a ALCA já falamos sobre isso aí mas desculpa eu falar foi ótimo eu aprendi muita coisa hoje que eu nem sabia obrigado por compartilhar dessa forma gente estouramos nossos tempos eu espero e oro para que vocês tenham uma semana muito abençoada iluminada e que o Espírito de Deus guie o coração de vocês em cada momento em cada decisão em cada situação de vida de negócios situação pessoal que a graça de Deus cubra cada um de vocês amém 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 e na paz eu tenho uma pergunta boa semana para todos quem tem ótimo obrigado pastor oi qual é a sua base pastor hein pastor Josias onde é a sua base onde você fica eu estou na Flórida aqui pertinho do carro é é tá bom o dia que eu eu pretendo ir se a covid deixar e a fronteira abrir né em agosto né agosto deixa a gente eu dou uma passada aí agosto de Deus joia a fronteira tá aberta pra não podermos ir direto é é agosto tem um evento em Houston em agosto é um pouquinho longe mas eu pretendo passar também ali pela região de Melbourne na Embraer é ficar Melbourne fica umas três horas da gente é três horas eu já sei várias vezes pra gente se encontrar um abraço abraço boa semana a todos obrigado tchau muito obrigado boa semana não é não é